Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, eu me chamo Luan, beleza? E hoje vou estar passando pra vocês uma série de ombro que eu vou estar fazendo em casa Simplesmente vou estar utilizando o que? Garrafa PET, galera Vou estar utilizando uma garrafa de 1,5 litro e outra de 2 litros, beleza? Mostrando pra vocês que possa estar fazendo exercício de ombro em casa Usando, simplesmente, garrafa PET com água, beleza? Bora lá? Vamos começar o primeiro exercício com a garrafa de 2 litros Aqui temos 2 garrafas de 2 litros Que você pode estar fazendo o primeiro exercício de ombro, simples Você vai colocar sua mão aqui, ó Sua mão nessa posição aqui Na parede da sua casa Ou alguma janela, algum lado assim Que tenha uma madeira na varanda Pra você apoiar e fazer essa sequência aqui, ó Vamos lá Não precisa apontar Vai até o limite, tá? Porque garrafa PET Pra quem já treina É claro que tá leve Mas se você fizer Você que nunca treinou em academia E quer fazer um exercício em casa Utiliza a garrafa PET E vai até o teu limite Viu? Nem que você queira contar Mas com... Começa com garrafa PET Que você vai sentir como é que pega Tá vendo? Não tô contando Tô deixando ir Até dar aquele pano Tá vendo? Com garrafa PET, ó É mexer o ombro Não o trapézio, tá? Ó, ombro Ok? Já senti Ó Outra parte Até falhar Até você sentir Beleza? Já senti Agora Exercício de ombro frontal Que você pode tá fazendo Com a garrafa PET Ou você segura Se tiver leve Você faz com uma mão Pra depois pra outra Ou você apoia Mas eu vou fazer de uma forma Mais fácil Pra galera que quer começar agora Fazer nessa posição, ó Ombro Com barra frontal Supinada, ó Tá vendo? Pra você puxa, ó Pronto, fiz 15 Porque antes de eu gravar esse vídeo agora Com vocês Trem de ombro Eu tinha gravado outro exercício Ou seja Meu físico já tá Gastante Não consigo fazer mais nada Agora o terceiro exercício de ombro O terceiro exercício de ombro É esse aqui, ó Você pode tá utilizando aqui, ó Martelo Ó Olha a posição Da mão Tá vendo? Tá vendo? Postura, ó Outro lado Ó Martelo Chama frontal de ombro, tá galera? A posição que eu tô fazendo é martelo Pega muito Nossa Já tá pegando muito Agora você pode utilizar Aqui Eu tenho uma de 1,5 Uma de 2 litros, beleza? Aqui é só pra Ter uma demonstração pra vocês Que vocês podem tá fazendo Desenvolvimento ou até Beleza? Ah, como é que funciona? Ou você faz em pé Ou sentado Você pode fazer aqui, ó Levanta Se tiver um espelho No seu quarto Na sua casa Facilita mais pra tu ver Que você tá fazendo certinho Beleza? É esse aqui, ó A garrafa PET Estão diferentes, galera Mas isso aqui é só pra mostrar pra vocês, tá? Quando vocês for fizer em casa Que as duas garrafas PET Vocês vão ser iguais, ok? Ok? Aqui é só uma demonstração Ok? Pega, hein? Com a mesma garrafa PET Os dois sendo 2 litros, é claro Você vai fazer Posição Arnold Você vai sentar E vai fazer essa posição aqui, ó Sentou, né? Ou em pé Vai levantar Vai levar As duas garrafas PET aqui Nessa posição, entendeu? Ó Não desce muito o cotovelo Mantenha aqui, tá? E vai fazer essa rotatória aqui, ó Quando levantar Você gira o Gira o teu antebraço, ó Beleza? Esse é o exercício de hoje Eu vou estar passando mais dicas De treino de ombro Pra estar fazendo em casa Utilizando apenas Garrafa PET Beleza, galera? Se você tiver garrafas de 2 litros Garrafas de 1 litro e meio Garrafas de 1 litro Pegue E faça Todos esses tipos de exercícios Que eu estou passando pra vocês Eu estarei passando mais Exercícios de ombro Utilizando garrafa PET Tá? Mas Pra isso eu quero que vocês Dê o like Comenta Compartilha esse vídeo aí Beleza? Pra ver mais gente Que tá assistindo Nossos vídeos aqui Beleza? Se gostou Deixa o like Comenta Compartilha E até a próxima E até a próxima